Bom dia, boa tarde, boa noite para você, minha amiga, meu amigo que está aí do outro lado da telinha. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já peço para que desde o início você deixe seu like para o YouTube entender que esse vídeo deve ser recomendado a outras pessoas para ajudar o nosso engajamento e assim alcançarmos mais pessoas com essa nossa mensagem e ajudar também mais pessoas, né? Então, muito obrigada, lhe desejo prosperidade, saúde, caminhos abertos e tudo de melhor que há nessa vida para você. Bem, hoje nós vamos trabalhar o tema de ele vai se declarar para mim? Você mentaliza aquela pessoa que faz o seu coração bater, aquele crush, aquele amigo que você quer que seja mais que amigo. E aí, será que ele vai se declarar? Será? Vamos descobrir? Vamos desmembrar aqui? Vamos, com o auxílio dos nossos oráculos, descobrir se ele vai se declarar? Peço para que você mentalize a figura dessa pessoa, a imagem dessa pessoa, traga a sua mente coisas positivas e veja qual opção você se sente mais atraída ou atraído, baralho de Maria Padilha ou baralho do cigano. Enquanto você pensa, se decide, eu vou embaralhando aqui para nós, tá bom? Vamos pedir para a dona Maria Padilha, para que traga para a gente a resposta, se ele vai se declarar, as nossas amigas e amigos, se esse crush aí vai dar certo, se essa amizade aí vai virar uma amizade colorida, para os nossos amigos que vão se conectar aqui com a sua opção, a opção da maçã, a primeira opção, a primeira opção, a dona Maria Padilha vai trazer essa clarificação a nós. Essa pessoa vai se declarar? Aos nossos amigos e amigas? Vamos clarificar a eles essa resposta. Vamos aqui embaralhar também aqueles que vão se conectar com a opção de número 2, o baralho do cigano. Peço para que você também mentalize. Traga a sua memória, a sua pensamento, energias positivas, a figura dessa pessoa. Foca, mentaliza. Tenha firmeza nessa imagem e vamos descobrir o que o baralho do cigano pode nos revelar para saber se essa pessoa vai se declarar ou não a você. Será que esse crush aí vai subir a ladeira? Vamos desvendar, vamos descobrir. Nessa ajudinha do universo. Muito obrigada para você que chegou até aqui, tá? Muita gratidão mesmo. Então, esse é o momento para você se decidir mesmo. Opção de número 1, a opção da maçã com o baralho de Maria Padilha, dona Maria Padilha. Opção de número 2, a opção da estrela, o baralho do cigano. Se conectou aí, agora vamos lá. Pensa aí na figura da pessoa e vamos desmembrar. Essa pessoa vai se declarar aos nossos amigos e amigas que estão lá do outro lado. Estão do outro lado da telinha. Nos ajude aqui, traga essa mensagem. Boas notícias. Surpresas. Notícias distantes em um relacionamento, um casamento feliz. Mas claro que isso, só dois dias. Com certeza, tem de tudo para dar certo. Ele vindo mesmo se declarar para você. Ele te acha uma pessoa encantadora, uma pessoa amorosa, sabe? Ele está encantado, enfeitiçado por você. Sabe aquela fase de encanto? Homem apaixonado é mais besta que mulher. É assim. Dizem que a gente quer melosa, mas quando o homem se apaixona, ele é capaz das maiores loucuras para conquistar essa parte saia deles. E ele vem com uma surpresa para você. Uma surpresa. Sabe aquelas surpresas boas mesmo, sabe? Que a gente fica assim, se sentindo amada, prestigiada, sabe? Ele vai preparar alguma coisinha aí para você. E sabe, vem um conselho aqui também, tá? Se você tiver outras opções, já desanda logo. Depois que ele se declarar, já se livra logo dos contatinhos. Porque essa pessoa é séria, viu? Essa pessoa não vai querer brincar, não. Quando ele vier se declarar, é porque realmente ele está seguro do sentimento dele. Ele não quer ser feito de trouxa, não. Então, nada de querer também ser espertinho, não. Valoriza quem te valoriza. Tá bom? Que lindo, gente. Muito amor, muito amor. Muitas alegrias vindo aí com essa pessoa que você trouxe em mente. Muito obrigada. Agora vamos à opção número 2. Aqueles que se conectaram à opção da estrela. Será que ele vai se declarar às nossas amigas e amigos que se conectaram com essa opção do baralho do cigano? Vamos ver. Vamos ver. Nossa, me arrepiou aqui todinha. As alianças e os caminhos dos rios, onde se tem a maior fonte de amor, onde a natureza floresce. Sim. Vai sim. Vitória. O relacionamento que vai ter raiz, sabe? Vocês vão se solidificar cada vez mais as vitórias. Vocês vão conquistar muita coisa juntos ainda. Vocês vêm para somar. Olha o mensageiro. Vocês vêm para transformar a vida do outro, viu? Mensageiro anunciando muitas transformações. Quando vocês estiverem já no relacionamento, vai ser o relacionamento que vai transformar a vida de vocês mesmo, de ambos. Vocês vão... Para algumas pessoas, como estamos em uma tiragem coletiva aqui, algumas pessoas têm até chance de iniciar um negócio junto com essa pessoa, sabe? Vocês terem empreendimento juntos até e virem a crescerem juntos. E para outros vai ser um casamento mesmo. Mais futuramente isso, tá? Primeiro nós vamos se declarar, vamos viver o momento, né? Curtir as alegrias e tem de tudo para vir ser um relacionamento que vai ser sério mesmo, sabe? Onde vocês vão constituir uma família, o que é sólido mesmo, sabe? Vocês vão ter um relacionamento sólido e com muitas alegrias. Vocês vêm para somar o reconhecimento de almas entre vocês dois. Vocês já vêm... É coisa de vida passada mesmo. Vocês se reconheceram, vocês não se conheceram agora nessa vida. E vai ser um relacionamento muito frutífero. Se declarar é o mínimo, assim, sabe? É só o começo dessa linda história de amor que vocês vão viver aí. Sabe aquelas histórias de amor que depois... Os nossos netos acabam... Se a gente vê os netos, né? Contando assim... Ah, meu avô, minha avó ali... Aquele amorzinho, velhinho... Então, é uma grande possibilidade disso acontecer na vida aí de vocês, de vocês dois. É isso, gente. Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Obrigada mesmo. Espero ter clarificado a situação aí pra vocês. Desejo muita luz, muita paz, muitos caminhos abertos. Muita segurança e valorização dos sentimentos do amor na vida de vocês. Porque o amor é a maior e melhor energia capaz de transformar o mundo em algum lugar melhor. Muito obrigada, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Eu tenho mais vídeo aqui no canal, viu? Tem com muitos outros temas. Vai lá, dá uma maratonada. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.